E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tenho alguns avisos, como vocês viram aí pelo título, muito importantes para dar para vocês. Alguns deles vocês já sabiam e outros não, outros nem tanto. E é o seguinte, vamos começar por uma parada bem legal, vamos começar com uma coisa bem legal que vocês gostam, sorteio. Vai ter sorteio hoje no canal, vai iniciar um sorteio de um jogo que é muito grande, que eu tenho certeza que a galera vai curtir, vai gostar. E eu tenho cinco chaves aqui para distribuir para vocês. O vídeo vai sair às 19 horas de hoje, certo? Dia 5 dos 6 de 2017. Hoje às 19 horas vai sair o vídeo com um sorteio muito louco para vocês. Então voltem aqui no canal, daqui a pouquinho já vai começar o sorteio. Eu quero ver se vocês vão perder, mano. Só quero ver se vocês vão perder essa aí. Depois não diga que o Mage não avisou. E vamos agora para os avisos, certo? Primeiro, eu mudei o meu plano de internet. Podem comemorar. Eu também estou comemorando muito aqui, porque minha internet era muito limitada, agora eu posso fazer lives, agora eu posso postar mais vídeos durante o dia. E é sobre isso que a gente vai comentar agora. É o seguinte, as lives agora vão acontecer, na verdade, vão começar a acontecer lives no canal, graças à mudança da internet. E vai ser na Twitch. Eu tenho um canal na Twitch, eu já fiz algumas lives de Paladis lá. E foi bem legal. Joguei com os inscritos, fiz sorteio de skin do Paladis. É muito legal, é muito da hora. E o primeiro link da descrição aí vai ter um link para você me seguir lá na Twitch TV, certo? Que é onde eu vou fazer as lives. Não vou fazer live no YouTube, porque é problemático. Mas fiquem de olho, fiquem espertos, porque as lives vão sair provavelmente às sextas e aos domingos. Então anota na sua agenda logo aí, bota no bloquinho de nota no PC. Sexta-feira e domingo tem live de Paladis, jogando, fazendo sorteio. Eu crio sala para jogar com os inscritos, chamo os inscritos para jogar. Mano, é bom demais, é muito bom. A partir das 19 horas, certo, galera? Sexta-feira e domingo, a partir das 19, não esquece, mano. A maioria dos sorteios vão ser nas lives, ok? Mas eu vou fazer alguns sorteios também no YouTube, como eu sempre fiz. Fazer um vídeo com sorteio e tal. Mas a maioria dos sorteios vão acontecer nas lives. Sexta-feira e domingo, a partir das 19 horas, hein? Então, é o seguinte. Próximo tópico. Vamos mudar aqui o cronograma do canal. E agora a gente vai ter dois vídeos de Paladis por dia. Mais um outro jogo, ou seja, vão ser três vídeos para vocês. Com a internet antiga, eu consegui postar dois vídeos por dia, né? Porque eu sempre estava postando um às 13 horas e o outro vídeo às 20. Agora vão ser três vídeos por dia, sendo dois de Paladis e um de outro jogo. Eu estava postando Overwatch até então. Só que eu estava com a versão gratuita dele, né? Que foi da... Eu fiz tipo uns nove, dez vídeos num dia só. Fiz uns dez vídeos num dia só, aproveitando a versão gratuita. E esses vídeos já estão acabando. Na verdade, eu só tenho mais um para soltar, que vai sair amanhã no canal. E eu ainda não peguei o jogo devido a alguns problemas que eu tive aqui com a compra. O problema com a Blizzard e tudo não estava dando. Então, até eu pegar o jogo, a gente vai colocar alguns outros games no canal, certo? Eu estou com alguns jogos em mente aqui e vocês vão ficar sabendo a partir dessa semana já. Eu vou começar a trazer outros conteúdos aqui para o canal. Bem legal mesmo. E eu garanto que vocês vão gostar. Então vai ficar assim, dois vídeos de Paladis, mais um outro jogo. Que pode ser Overwatch ou qualquer outro jogo. Mas Overwatch provavelmente eu vou trazer fixo aqui no canal também. Porque a galera gostou muito. A galera aceitou bastante o jogo e gostou muito. E eu fico bastante feliz com isso, né? Bom, os novos horários do canal agora vão mudar, né? Estava sendo, como eu disse para vocês, estava sendo 13 e 20 horas. Como eu acrescentei um novo vídeo agora, um novo horário de vídeo. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção. 12 horas, meio dia tem vídeo. Depois, 15 horas tem vídeo de novo. E às 20 horas, vídeo novamente. Então vai ficar 12, 3 horas da tarde e 8 horas da noite. O vídeo das 12, eu vou postar Paladis. Aí o vídeo das 3 horas, eu vou postar algum outro jogo. Que pode ser Overwatch, pode ser algum outro jogo que eu estou em mente aqui. E o vídeo novamente das 20, das 8 horas da noite, vai ser Paladis de novo para vocês. Certo, galera? Então pode ser gameplay de Paladis, pode ser notícias, pode ser... Enfim, um monte de coisa. Então, galera, não se esqueçam do primeiro aviso que eu dei a vocês lá no início do vídeo. Se vocês não lembram, voltem lá. Mas eu vou avisar de novo aqui. Hoje, ainda hoje, às 19 horas, eu vou fazer um sorteio aqui. Vocês vão ficar loucos com esse jogo, mano. Vocês vão ficar loucos. Eu gostei muito desse jogo. O jogo está em close beta ainda. Eu não vou falar o nome do jogo, eu quero fazer surpresa para vocês. E eu acho que alguns de vocês já conheciam esse jogo já. Ele está em close beta, certo? Mas é um jogo muito grandioso. É um jogo muito famoso no estrangeiro e tal, em outros países, assim. E vocês vão curtir demais, cara. O jogo tem gráficos lindos. E vai sair o vídeo ensinando a vocês a participar do sorteio hoje, 19 horas. Beleza, galera? Então, estamos combinados assim. Vídeos todos os dias. Agora, três vídeos por dia. Não sei se eu vou dar conta, mano. Não, eu vou dar conta. É 12, 15 e 20. Beleza, galera? Então, estamos juntos? Aí, a galera que estava querendo palades, mais palades aí. Toma mais palades, velho. Dois vídeos de palades agora. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês. Valeu, falou. Fui.